Nem todos os homens são sensíveis à ação magnética e as mesmas pessoas não são mais ou menos segundo as disposições momentâneas em que se encontram. Só um momento, para não esquecer, vamos dar uma paradinha aqui. Então, essa sensibilidade ela é variável. Ela é variável, inclusive, em nós já magnetizadores. Vocês que talvez já magnetizam, provavelmente já sentiram isso naquele dia que você está mais cansado. Ou naquele dia que houve uma preocupação, um transtorno, alguma coisa assim. E você nota que a sua ação magnética mudou. naquele dia que você cedeu na alimentação. Naquele dia que você não deu tanta atenção em recarregar as suas energias, por exemplo, desfocando do mundo e se conectando com si em contato com a natureza. Então, é importante a gente lembrar que há essa variação. Mesmo os magnetizadores mais experientes, que já têm uma prática, eles relatam essa variação. Às vezes, tem momentos de emissões muito fortes, e momentos que a magnetização não é tão forte. ordinariamente, o magnetismo não exerce ação alguma sobre as pessoas que gozam de uma saúde perfeita. O mesmo homem que era insensível ao magnetismo, estando bem de saúde, experimentará algum de seus efeitos quando estiver enfermo. isso é interessante também, tá, pessoal? Esses efeitos que Deleu está se referindo são os efeitos para o tratamento, para o tratamento da saúde, do magnetizado. E aí, é aquela questão que eu falei para vocês, não é só para isso que o magnetismo é utilizado. O magnetismo também pode ser e deve ser utilizado para desenvolver as faculdades anímicas, como sonambulismo. e também, em determinados casos, nas faculdades mediúnicas e Allan Kardec relata isso. Então, é interessante ele falar sobre isso porque uma pessoa doente, fisicamente, debilitada, a ação do magnetismo tende a ser muito mais patente, sabe? Ela aparenta muito mais força e os efeitos são bem patentes nessa questão quando a pessoa está doente. e quanto mais fragilizada ela estiver, mais os sinais positivos do magnetismo vai apresentar. É claro que se a pessoa estiver prestes a morrer, então, às vezes, vai ser tarde demais. Pode acontecer. Aqui, às vezes, acontece muito com a gente. Eu já vi relatos de Barão de Poter e outros reclamando. Até na revista Espírita, Allan Kardec relata também, no caso de um rei prussiano, que ele foi levado a ser tratado pelo magnetismo já tardiamente. Então, aí, quer dizer, a gente ajuda, ameniza a situação, digamos assim, que a pessoa vai ter uma morte, digamos, mais confortável, se a gente pode dizer assim, mas, de qualquer forma, não conseguiu o êxito total porque foi cuidado tardiamente. Então, é importante a gente também lembrar disso. Mas, não impede da gente fazer. Mesmo que o caso seja uma doença muito séria que a gente, por acaso, entre aspas, não consiga reverter, mas isso não impede da gente fazer. Pode fazer, deve-se fazer e é muito bom que assim o faça porque vai ajudar bastante nessas dores, nesse restabelecimento, nessa reenergização da pessoa. Podemos proporcionar a essas pessoas dias, meses, em contato com seus familiares. E, gente, isso não tem preço, não tem medo. Gilberto, você levantou a mão? Reforçando aí essas suas colocações, é pertinente todo mundo saber que, na época que Deleuze trabalhava com o magnetismo, ele não tinha essa peculiaridade que Kardec colocou no magnetismo para vinculá-lo ao auxílio da mediunidade, ao desenvolvimento para potencializar o processo de comunicação, permitindo aí o desenvolvimento da mediunidade em questão. E, quando ele fala, evidentemente, que um homem de saúde o magnetismo não tem efeito nenhum, é justamente porque ela é inclinada ao processo terapêutico. Uma pessoa sadia não ia sentar para receber o magnetismo, e não tinha essa outra visão que Kardec atualizou para nós, da extensão maior do uso do magnetismo, o vagos secreto. Gosto de salientar as particularidades que Kardec falou, o terapêutico, o processo do sonabolismo, o processo do caso da mediunidade, que Kardec falou, e também o processo da desobsessão, e ainda tem mais o das relações pessoais, que, infelizmente, ainda não é trabalhado, porque nós encontramos pessoas que têm quimeras pelo outro, têm desajuste com a presença da outra pessoa, mesmo com a casa espírita, apesar de ser envolvido com a fraternidade, com o bem, mas existe aquela animosidade aí um com o outro. E o conhecimento do magnetismo, a pessoa não vai só fazer uma oração para aquele que a pessoa, ele vai trabalhar para erradicar essa massitonia energética que existe aqui antes, porque é outra coisa, uma coisa que foi colocada no nosso meio de entendimento espírita, é que quando uma pessoa não gosta da outra, é qualquer declaração de passado, como inimigos. E é, não penetrando nessa especulação se foi ou não foi, mas o presente, não quer saber se foi o presente, quer saber a objetividade de utilizar aquele recurso para o bem, para as melhorias, para o seu crescimento. E isso é um dos pontos das relações que o magnetismo faz, das relações internais, ajudando as pessoas a entrar numa ciclonia do bem. E o conhecimento disso ajudaria as pessoas a vencer esse obstáculo, certamente. Verdade, Gilberto. Primeiro, amigo? Não, não. Há enfermidades nas quais a ação do magnetismo não se observa. Há também outras sobre as quais esta ação é evidente. Não se conhece todavia bastante essa ciência para determinar a causa dessas anomalias, nem para assegurar de antemão se o magnetismo agirá ou não. Somente se tem algumas probabilidades a respeito disso. entretanto, isso não poderia dar lugar a objeções contra a realidade do magnetismo, atendido que, ao menos as três quartas partes internas experimentam seus efeitos. com isso, ele deixa evidente que um quarto não sente nada, não tem efeito nenhum. Agora, isso é lógico que tem que ser, como ele bem colocou, tem que ser escutado, porque as considerações de Deleuze foi de ordem para o tratamento. Tem que fazer outra linha de estudo para poder observar se havia algumas alterações do sono da pessoa, dos sonhos dela, da própria clarividência dela, se ela conseguiu a partir desses tratamentos ter alguma experiência de dupla vista. então, isso Deleuze acabou deixando na mão da gente, que a gente pudesse pesquisar no futuro. O que eu chamo a atenção de vocês é que em determinadas situações o magnetismo parece que em algumas pessoas que estão tomando medicação, o magnetismo não funciona, principalmente medicações de ordem precíclica. Tem uma senhora que estava fazendo seminário com a gente e ela estava tomando remédio para depressão e a gente magnetizou. Ela sentava fazendo os testes dentro do centro espírita de magnetismo e ela não conseguia a maioria todo mundo conseguia sentir mas ela não conseguia de jeito nenhum e não sei porquê mas me deu a vontade de perguntar se você estava tomando alguma medicação ela disse que sim eu estava em tratamento de depressão e eu tenho observado isso também em outras situações e outros momentos lá em Belém do Pará e eu queria que vocês observassem isso não como ponto definitivo mas que é interessante a gente perceber essas entre aspas coincidências para fazer uma pesquisa com relação a isso também Jacó cita uma medicação que também é muito utilizada eu não sei se Gilberto está lembrado da medicação que ele sempre fala que até o doutor Deusi ele não concorda com a colocação do Jacó tudo bem ninguém é obrigado a aceitar nem a minha opinião nem a de Jacó nem a de ninguém mas é importante que a gente observe que a gente certo já é só um momento e Gilberto também observe esses detalhes para que a gente possa ter esses dados para nossos procedimentos magnéticos terem mais segurança e saber em que momentos que medicamento eu posso tomar que eu não posso tomar e por aí vai Gilberto eu tenho o microfone que está obsidiado Gilberto Gilberto seu microfone enquanto você conserta eu vou passar a palavra para o Gilberto Gilberto por favor agora agora fala aí Gilberto para ver se voltou vamos ver se voltou voltou no bula não nem se mexa certo estou aqui espera estátua vai brinca minha netinha estátua assim você disse o futuro o futuro chegou observe lá embaixo que o Jacó fez uma colocação sobre isso porque algumas pessoas não sentem algumas doenças não tinham efeito na época do dele não tinham algum efeito algumas doenças tal mas em magriagem todas as doenças aí no caso o Jacó faz a observação lá o procedimento o item 5 depois se pede para ler que dá certo e quanto a questão de medicamentos o o o o o ele 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 já fazia essa afirmação lá né que as pessoas que tomavam medicamentos que atuam no sistema no sistema nervoso né é impede a sensibilidade de sua percepção eu não eu não entendo que ele não haja eu entendo que ele não sente entendeu essas diferenças assim ele não sente não quer dizer que não agiu não teve uma não repercutir ela é essa colocação é é até porque quando a gente está magnetizando pessoas com depressão né Gilberto muitas delas estão tomando né e tem efeito assim o magnetismo tem efeito nela bem lembrado Jorge você eu queria comentar justamente isso às vezes o a pessoa não percebe que está sentindo a pensência a princípio não não sentia nada porque quando a gente a pessoa entra em em sono ou está recebendo os passes ela abaixa as ondas as ondas cerebrais ou seja ela entra no estado alterado de consciência quando ela já está sobre medicação ela já está nesse estado então talvez seja por isso que ela não venha a perceber a sentir o magnetismo só que acontece que durante o processo do tratamento isso não influencia em nada então eu não sei o que dizer porque uma coisa é você sentir o magnetismo o fluido e outra coisa seria na fase do tratamento né ter uma melhora ou não sim de fato essa questão de hoje é um ponto para que a gente possa prestar atenção nesse processo entendeu os nossos magnetizados se estão tomando medicação se por acaso eu como magnetizador tomar alguma medicação quais são esses efeitos no meu assistido que é importante a gente ter eu pelo menos recomendo para qualquer magnetizador você tomar remédio de Itaja Preta é bom que ele não magnetizinha eu recomendo dessa forma assim como pessoas que bebem você bebe aqui e tal e vai magnetizar a pessoa ali é complicado então é importante a gente ter essa essa observação né para poder e ter esse feedback né dos nossos assistidos qualquer coisa estranha né que a gente possa listar e compartilhar entre os magnetizadores olha presta atenção aí eu tomei tal medicação e talvez até uma medicação que possa ajudar também quem sabe né uma analgésica a pessoa está com a dor ali uma colega magnetizadora que ela usava uma pastilha analgésica no momento do sopro bom ela fazia o teste e dizia que funcionava bom vamos testar para ver né então oi pois não existe um procedimento feito na hipnose para cortar o efeito do do da medicação será que não seria possível fazer isso com magnetismo é a mente humana tem ela tem essa esse poder né no magnetismo você sabendo que a pessoa tomou essa medicação você sabendo que ela tomou você entrar com com a intenção de eliminar esse a causa da pessoa que se extinta né esse essa droga essa droga porque a hipnose é feito isso e funciona é geralmente o geralmente na hora de você magnetizar o que a gente pretende fazer é a pessoa está tomando a medicação tem um propósito ali e o que acontece muitas vezes até sem a intenção mesmo de hoje é que eu tenho observado e peço que vocês observem também é que os efeitos colaterais desse remédio são amenizados ou simplesmente desaparecem que os médicos ficam assustados porque eles às vezes são remédios fortes e o médico pede para a pessoa voltar por exemplo aconteceu um caso né que eu acompanhei e o médico pede para ele voltar o mais rápido possível uma semana depois por exemplo para ela a mulher não a senhora relatar os efeitos porque ele sabia que ia ter efeitos entendeu e ela não teve efeito nenhum e o médico ficou até assim será que ela tomou esse remédio porque todo mundo sente efeito e ela não sentiu e aí como ela estava sendo magnetizada e como eu vim acompanhando ela com magnetismo era um mioma o mioma o mioma diminuiu e o efeito colateral forte da medicação forte não aconteceu o efeito colateral que o médico ficou pasmo ele ficou assim poxa o que aconteceu ou ela não tomou remédio mas como ela não tomou remédio diminuiu o cisto não vai percebe nesse aspecto que eu me refiro com relação a hipnose é mais pela questão da sugestão ao magnetizado que seria outro efeito que pode ser utilizado sim mas não é o caso aqui beleza procedimentos agora vamos procedimentos é capítulo 2 tá pessoal essa é minha aula viu essa aula aqui vai ser gostosa demais eu espero que demore bem muito procedimentos magnéticos e é 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 os princípios que descrevi no capítulo anterior são essenciais invariáveis e o poder e a eficácia do magnetismo dependem em todos os casos de sua aplicação um momento só é ele diz invariável e aí o Jacó né na questão da nota do revisor né foi Jacó Mello ele ele disse assim acredito que não seja tão invariável tá mesmo sendo muito justo porque de fato há há uma determinada variação sim tá mas aqui não aqui não tô criticando Deleuze pelo amor de Deus ele tá certo no apontamento dele mas hoje a gente pode dizer né Gilberto com segurança que há sim uma certa variabilidade né desculpa invariabilidade né pode continuar pode falar pode falar Gilberto pois não a colocação eu não acho que seja essa questão que seja variável ou tão invariável eu penso com a evolução do processo aí encontramos outros princípios tá entendendo outros princípios que por exemplo um dos princípios você atende o magneto da cabeça para os pés não é verdade aí não mas eu fiz o passo dos pés para a cabeça e deu certo aí isso não era tão variável na verdade é porque se ele continuar você vai ver os processos que não vai dar certo né então por isso que os princípios ele disse que não variam que variam os procedimentos os princípios são esses agora acredito que deve ter havido mudança dos princípios o livro foi escrito 200 anos atrás gente então deve ter havido percepções maiores de princípios perfeito Gilberto é isso mesmo os procedimentos de que vamos nos ocupar não são empregados igualmente por todos os magnetizadores vários destes tem alguns que eles são peculiares e seus resultados são aproximadamente os mesmos qualquer que seja o método que sigam por outra parte os procedimentos podem variar segundo as circunstâncias com frequência se decide por um deles não só pela classe de enfermidade se não pela comodidade pelas conveniências e até pelo cuidado de evitar o que poderia parecer extraordinário é importante a gente ressaltar aqui que Deleuze faz esses apontamentos né com relação aos procedimentos e aí sim a gente pode depender tem a mesma doença a gente trata uma doença uma enfermidade aqui sei lá uma sinusite como hoje de manhã um colega de trabalho lá estava com os olhos vermelhos com o nariz entupido e a gente não não aguenta né e vai lá e não resiste e vai lá e faz o procedimento né e desentopa o nariz e no final da manhã ele está bem que só os olhos já não estão mais vermelhos o que eu vou dizer é foi de novo é só um momento viu é então só um momento só um momento a senhora está me ouvindo está me ouvindo só esperar só um pouquinho acho que é a conexão mas a gente espera tá então esses procedimentos podem variar porque vai depender de cada caso e cada vez que vocês forem magnetizar vocês vão ver que você não vai tratar apesar de você seguir uma determinada sequência digamos assim um certo método que você criou para tratar a sinusite por exemplo mas você vai notar que isso vai mudar de pessoa para pessoa até porque a variação do grau daquela doença né a pessoa está com muita inflamação nos seios da face então a gente vai usar o recurso do sopro quente talvez talvez uma imposição mas né mais elaborada ali para tratar essas essas congestões né e tratar a inflamação desses seios da face enfim tem várias formas da gente tratar várias formas da gente agir então é variável nesse aspecto por isso Gilberto eu queria até falar contigo agora é que aquela fórmula de bolo a gente bate muito nessa tecla né Gilberto a fórmula de bolo ah olha eu estou com um problema assim o que é que eu faço aí a pessoa quer um procedimento pronto exatamente o procedimento você tem que ter a base por exemplo você não pode magnetizar sabendo que vai tratar uma doença sem saber o que vai fazer você vai mais ou menos vão começar com o TDM1 o que é o TDM1 é um procedimento criado por Jacó que é um procedimento não sei se estou adiantando as coisas é um conjunto de técnicas é um procedimento então as pessoas chamam de como é que é o nome aí que usa agora é protocolo protocolo vem lá da 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 consensologia né e da hipnose também hipnose também o protocolo na verdade os magnetizadores chamam de procedimentos ou processos então o processo é um conjunto de técnicas então aí outro erro assim o erro apenas não sei se é gramatical o corriqueiro que ocorre dentro das pessoas que comunicam com magnetismo é qual a técnica que eu uso não é a técnica se eu uso as técnicas para tal doença aí porque a técnica é no estudo de nau é imposição é circular é transversal e por aí vai esses são as técnicas o conjunto delas é o procedimento que você vai usar naquele momento e eles são altamente variáveis por isso então não tem a receita pronta porque vai depender do tato depender de várias situações o que é muito interessante para o magnetizador iniciante é que ele algo por isso que eu acho que o iniciante ele não pode estar solto numa sala sozinha né assim ah não dá paciente para o o iniciante complicado porque aí sim o iniciante estudioso que sabe que quer aprender ele tem ele tem que ter alguém que o ajude e ele só pode avançar se tiver os problemas senão ele não avança é importante que as pessoas treinem em casa alguns procedimentos antes de fazer as tarefas você não está olhando no caderno fazendo uma leitura antes o paciente esperando e você lendo qual procedimento você vai fazer então é é preciso estar arrumadinho né saber o que que vai fazer isso requer o que estudo mas você vai isso a colocação é muita coisa para ver aí é muita coisa eu queria só acrescentar que eu eu assisti isso na prática sabe Gilberto lá lá em Natal tem o seja que tem os magnetizadores experientes e tem um iniciante então aquele que está começando que já fez o curso com eles e aí tem o experiente e aí os dois entram em relação magnética os dois fazem relação magnética com o paciente e o magnetizador experiente vai orientando aquele magnetizador que está iniciando a fazer o procedimento tá é bem interessante esse processo e recomendo que assim quem quiser copiar eu acho que é muito legal corretíssimo corretíssimo não nunca vai aprender né é que eu não tenho experiência se eu estou jogado lá no campo não vai não existe isso tem que colocar é por isso que eu digo que a questão não é a gente implantar o magnetismo nas casas primeiro é estudar para poder colocar depois entender para colocar porque senão vai chegar o momento que aqueles que sabem mais saem e os que não sabem aí os dirigentes chegam e dizem olha não está havendo efeito do magnetismo como se esperava né porque as pessoas não estão sabendo fazer e tal não estão tendo qualidade vamos tirar que é melhor aí acaba né verdade verdade o que vou dizer é pois inútil para todas aquelas pessoas que tenham adquirido o costume de magnetizar que continuem observando constantemente o mesmo método com que tenham logrado aliviar ou curar as enfermidades ele comenta aqui né no vou do pé o comenta eu sei você consegue ler da Neren sim por favor acrescento as palavras aliviar ou curar porque todo método que tem por objeto produzir efeitos maravilhosos e mostrar o poder do magnetizador é errôneo já em sua base ou proposição. Escrevo para os que, não sabendo nada, todavia tropeçariam com inconvenientes para exercer uma faculdade cuja existência não é uma dúvida para eles. Vou lhe ensinar a maneira de magnetizar que tenho adotado, segundo as instruções que tenho recebido e conforme observações que tenho recolhido ou que eu mesmo tenho feito durante 35 anos. Quando um enfermo deseja que o curemos por meio do magnetismo e sua família e seu médico não se opõem, quando nos sentimos dispostos a secundar seus desejos e estamos resolvidos a continuar o tratamento tanto como seja necessário, há que começar a pôr-se de acordo com ele a respeito da hora das visitas, fazendo-lhe prometer que será exato, que não se limitará a uma prova de alguns dias, que se conformará aos conselhos aos conselhos que se lidarão para seu regime e que não falará da resolução que tenha tomado, senão as pessoas que devem naturalmente sabê-la. Então é interessante isso, porque algumas pessoas procuram um agente para ser magnetizado e acham que numa sessão, pronto, vai ser totalmente resolvido. E não é assim que funciona. Pode até acontecer, já aconteceu, mas não é comum. Isso é fora da curva, né? Então a gente dizer isso, olha, é um tratamento, você vai ter que vir aqui, não pode deixar de... não pode faltar, se você faltar vai comprometer o tratamento, vai demorar mais. Então todos esses pontos a gente tem que deixar o nosso assistido bem ciente para que ele possa também fazer a parte dele, né? Que ele possa se engajar no processo de tratamento dele, tá? Uma vez de acordo e convencidos para tratar formalmente esse assunto, há que afastar do lado do empenho todas as pessoas que poderiam estalvar e permitir que permaneçam perto dele, não mais que as testemunhas necessárias. Uma só, se possível. As quais se exigirá que de nenhum modo se ocupem dos procedimentos que haverão de se empregar e dos efeitos que deles resultem, senão que se formem o propósito de auxiliar ao magnetizador para fazer bem ao empenho. arrumá-lo de maneira que não tenha nem demasiado calor nem demasiado frio, que nada estorve à liberdade de movimentos e tomando precauções para não ser interrompido durante a visita. Então ele estava se referindo aí ao processo, né? De magnetização e com certezas é um processo que ele fazia na casa dos assistidos. que ele fazia nas casas. Ok? Então é muito interessante esse cuidado, mesmo sendo na casa, ter esse cuidado, né? De avisar e também que não fique aqueles curiosos. Gente, os curiosos atrapalham muito o magnetismo, mas não é pouco não, é muito mesmo. curioso atrapalha na ação magnética. Até outro magnetizador, em outro momento a gente vai ver aqui o Deleuze falando sobre isso. Até outro magnetizador que está vendo o procedimento, às vezes está por algum motivo, ah, mas eu achei interessante para ele fazer isso agora. Esse pensamento já atrapalha na mente, por incrível que pareça. Então veja que é muito delicado esse fio, né? Do magnetismo, né? O fluido magnético, ele é muito delicado, né? Ele trata, ele tem um poder muito forte na situação, mas ela é muito sensível, né? Inaís, você levantou a mão. Eu queria falar o seguinte, é do parágrafo anterior, sabe, Wagner? Porque quando eu fui falar, ela já tem começado a ler e derramper. Desculpe, Inaís, vamos voltar. Mas só um pouquinho aqui, nessa parte que ele fala aqui, seria também interessante quando a gente faz, quando a gente faz o magnetismo também à distância, principalmente, né? Sim. Quando a gente tem, quando a gente marca a hora e a pessoa se concentra, o resultado também é bem mais interessante, não é isso? Ah, sim. Na verdade, se a pessoa não tiver esse engajamento de, pelo menos, deitar, né? Ou se colocar numa posição confortável na uma cadeira, na hora da ação, ah, não, pode... Ariadne, pode me magnetizar que eu vou lavar a louça ali. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar, né? Então, a gente tem que deixar o nosso assistido sempre. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se é pertinente falar, até porque magnetização à distância é mais complicado, não é isso? É mais sofisticado. Então, quem está vendo isso aqui, talvez, quem vai assistir, são iniciantes, né? Não se assuste não, tá, pessoal? Vocês que estão vendo aí, no futuro, vão ver aí esse... fique tranquilo, tá, tudo certo. Eita, Donato, eu falei demais, né? Não, não, não. Eu estou só, eu estou só, eu estou só já preparando, né? Para quem está nos assistindo aqui. Mas, por exemplo, não sei se vocês lembram, não sei se tu lembra, mas o tupiara. Não sei se você já fez, ou conhece alguém que fez a cirurgia de tupiara. Eu fiz, eu fiz na cirurgia. Como é que eles dizem? Tal dia, tal hora, bote água, não é assim? Exatamente. E é assim que tem que funcionar. Coloca água na cabeceira. É, quer dizer, é esse procedimento que a gente tem que ter, sabe? No tratamento de distância, também, tá? Era isso. Mais alguém levantou a mão? Queria falar na questão do... Às vezes, por comodidade, nos atendimentos, a pessoa chega acompanhada, né? Na casa. Aí, o assistente lá da reunião e tal, da sala, bota uma cadeirinha com aquele acompanhante lá, ficar junto, a pessoa que vai ser atendida. Então, eu acho assim, é um pouco inconveniente. Eu já tenho assistido isso, até por lá na nossa casa. Eu observo o seguinte, se eu começar a magnetizar, a pessoa entrar numa crise, ter um efeito magnético ali, como era chamado para passar de perigo, né? De grito, de alguma coisa. A pessoa que está acompanhada não vai ficar ali parada, né? Vai querer se intrometer, fazer alguma coisa, ela não vai entender, vai atrapalhar a ação do magnetizador. Então, eu penso que, em questão de resguardo da atividade, dentro da nossa casa, as portas ficam abertas. E é interessante que a sala é tão grande que cabe dois ou três magnetizadores. Três, três, duas, né? A gente sabe que cabe duas marcas para ficar bem à vontade e outro cabe três marcas. então nunca estar sozinho no caso, a gente vê de magnetizadores. E é bom lembrar isso, porque, às vezes, a pessoa não entende e vai querer estar junto. E ele ainda vai falar de coisas lá na frente, no estudo, os efeitos que alguém que está na sala pode sentir quando você está magnetizando, né, vai? Não tem esses estudos lá na frente. É verdade. E tem também a ação na corrente magnética, né? Que não tem nada a ver com essa corrente magnética que o pessoal fala por aí, tá? A corrente magnética que dele se refere é a corrente magnética feita por vários magnéticos deles. Ele também se refere a essa questão. E bem, vamos continuar? Em seguida, faça o enfermo se sentar o mais cômodo possível, colocando-vos frente a ele em uma cadeira um pouco mais alta, de modo que os joelhos dele estejam entre os vossos e vossos pés ao lado dos seios. Primeiramente, decida fazer a abstração completa de si mesmo, não pensando em nada, não se distraindo para examinar os efeitos que experimentará e afastando todo o temor. Entregue-se à esperança e não se inquiete ou se desanime se a ação do magnetismo lhe produzir dores momentâneas. Ele está se referindo aqui à relação magnética. A relação magnética feita pelos magnetizadores clássicos é assim. O magnetizador ficaria em uma cadeira mais alta. Se ele fosse mais alto, não precisaria da cadeira mais alta, porque naturalmente ele ia ficar mais alto. Por quê? Porque o assistido tem que olhar um pouquinho para cima. Por quê? Tem que saber o porquê, porque isso aí ajuda no transe. Como é que você sabe disso? É porque a gente fez hipnose. É interessante a gente saber o motivo das coisas, porque parece até um pouquinho mais alto, mas para que serve isso? Então, eu estou dizendo para vocês, pessoal. Eu estou falando aqui os detalhes. A gente não vê isso em canto nenhum. Ninguém fala isso. A gente que vai ter que fazer um monte de curso, a gente investe, gastam uma fortuna muitas vezes, e olha que eu não tenho tanto dinheiro assim, para poder entregar de bandeja para vocês. Eu estou dizendo isso porque eu quero cobrar, não, mas cobrando ao mesmo tempo. Eu cobro seriedade, eu cobro que vocês prestem atenção no que eu estou falando, inclusive vocês que estão assistindo na gravação. Porque a gente dá isso com muito amor para vocês, com todo carinho. Então, Deleuze pede para que o magnetizador possa ficar um pouco mais alto. Se ele for mais alto naturalmente, então não precisa de uma cadeira mais alta, isso é lógico. Coloca-se os joelhos em contato com o joelho da pessoa, os pés um ao lado do outro e da pessoa. Então, a pessoa abre um pouquinho as pernas, o magnetizado entra aqui com os joelhos, contato de joelho com os joelhos, e aí você sentado, sentado um de frente ao outro, olhando fixamente aqui nessa parte na impressão da cerveza. O magnetizado não precisa olhar, ele pode olhar, não tem problema, mas se ele quiser fechar os olhos, não tem problema também. E às vezes ele fica com os olhos abertos e a gente não vai questionar, mas também se você quiser dizer assim, se quiser fechar os olhos, pode fechar. também se quiser, mas geralmente a gente não faz isso para não dar sugestão, porque acaba sendo uma sugestão para ele. Então, deixa ele fechar naturalmente. Ele vai cansar e vai fechar. E aí o processo da relação magnética começa a se estabelecer. Era isso que eu queria falar para vocês com relação à relação magnética, que é bem física, bem em contato mesmo, bem próximo um do outro. Lógico que depois a gente vai falar outra forma de relação magnética que a gente aprendeu com o Jacob Mery. Mas essa aqui precisa da explicação para que vocês possam entender que trata-se do início do processo e todo processo precisa ser estabelecida a relação. Por isso que Deleuze está começando assim, pelo começo, e é a relação alimenta. Tá bom? A gente também, em outro momento, mais na frente, vai citar em alguns momentos que a gente não vai estabelecer relação. Ou seja, na verdade, a gente estabelece relação durante o próprio processo, que é o caso de depressão, que depois a gente entra em detalhes mais à frente. Tá bom? Depois de vos haver recolhido, tomais seus dedos pelos polegares entre os vossos, de tal maneira que a parte interior de uns toque a dos outros e fixais vossos olhos nele. permanecereis de dois a cinco minutos nessa posição até que sintais que se tenha estabelecido um calor igual entre seus dedos polegares e os vossos. Então, você vai colocar os polegares em contato com o outro e vai sentir essa temperatura, fisicamente falando, temperatura ficar igual, digamos assim, e aí, de certa forma, a relação foi estabelecida, polegar com polegar. Então, vocês vão ver muito isso. A pessoa está em uma cama lá e você toca no polegar dela com essa intenção de estabelecer relação, mesmo conversando com ela, tocando nos polegares. Enfim, são técnicas de relação magnética que vai ajudar no processo da magnetização e observe também o que ele falou na questão do olhar. Eu falei para vocês. Tá bom? feito isso, retirareis vossas mãos separando-as à direita e à esquerda envolvendo-as de modo que a palma das mesmas esteja fora e as levantareis até a altura da cabeça. Então, preste atenção, ele vai fazendo isso com as palmas, ou seja, ele vai magnetizando, depois ele vira as mãos, tá? Por que ele vira as mãos? Esse era o método dele. Hoje a gente usa, já quando nos ensinou, fechar a mão quando for voltar. Então, quando for voltar, você fecha as mãos e repete a operação. Deleuze fazia assim, ele ia com a mão aberta, depois ele virava as mãos assim, com ela aberta, voltava e voltava ao proceder. É interessante, o procedimento dele era um pouco diferente, ele não fechava, ele fazia assim. Né? Talvez, Jorge, para você, seja interessante isso. concorda comigo? Me deu a ideia agora, não sei porquê. Não, para mim ainda é indiferente, porque uma mão fica sempre fechada mesmo, então, é aquilo que eu penso. Ah, sim, entendi. Entendeu? Beleza. Sim, não sei se vocês viram, né, essa questão da movimentação de mãos. Veja só, é legal quando a gente tem um grupo de estudo como esse, porque se vocês fossem ler sozinhos, provavelmente não ia entender todo o processo. Né? Pode continuar, Daniel. Então, as colocareis sobre os dois ombros, deixando-as assim um minuto, mais ou menos, e as levareis outra vez ao longo dos braços até a extremidade dos dedos, tocando-os ligeiramente. repetireis esse passe cinco ou seis vezes pelo menos, sempre voltando vossas mãos e distanciando-as um pouco do corpo para subi-las outra vez. Então, ele vai distanciar, né, distanciar do corpo para evitar a congestão, já que ele está voltando com as mãos. Porque o procedimento correto é sempre dar a cabeça em direção aos pés. Se você está fazendo o contrário, então você tem que evitar o máximo de emissão. No caso, ele virando as mãos, no caso da gente hoje, fechando as mãos. E sempre por fora, tá? Para evitar que você fique aqui na frente da pessoa, para cima e para baixo. Não, você vai com ela, volta por fora. Vai, volta por fora. Vai, volta por fora. Ok? Em seguida, as colocareis em cima da cabeça, deixando-as assim em um momento. E as baixareis passando-as pela frente do rosto à distância de duas polegadas até a boca do estômago, onde as deixareis uns dois minutos, colocando os dedos polegares sobre dito lugar e os demais dedos debaixo das costelas. Então, você vai, você vai com a toca na cabeça, no caso, depois vai dando um passe essa movimentação, né, até o estômago. E aí, você vai ficar com os dedos assim, né, os outros dedos na altura da costela e os polegares apontando para o gástrico. Ok? Sem tocar. Duas polegadas dá mais ou menos seis centímetros. Ele é muito ativante, ou seja, bem próximo, né? O calmante é mais distante. A gente chama ativante, vocês estão assistindo aí, ativante é menos que vinte e cinco centímetros e calmante mais do que vinte e cinco centímetros de distância. Depois, baixareis lentamente até o joelho, ou melhor, se o puderis fazer sem molestar-vos, até a ponta dos pés. Repetireis os mesmos procedimentos. Você pode segurar, segurar no joelho, coloca, comporta as mãos aqui em cima do joelho, né? E se você puder, vai até a ponta dos pés. Vai e desce, mas nem sempre é conveniente fazer isso, né? Mas, você colocar a mão no joelho já é o suficiente. Por que ir até a ponta dos pés, né? Porque aí é a questão das grandes correntes, que Deleuze falava muito sobre grandes correntes, né? Que a magnetização da cabeça até os pés são as grandes correntes. se ele parar só no joelho, existem duas questões. Talvez há uma possibilidade de que a pessoa possa sentir alguma coisa no joelho, há um desconforto qualquer, talvez não sinta nada, talvez sinta só um formigamento, talvez sinta uma dor, né? Pode sentir uma dor, é impossível. Então, como ele quer que todo o processo seja concluído, o ideal é até a ponta dos pés, mas, na verdade, hoje a gente nem usa até a ponta dos pés, passando dos pés até. Mas, nem sempre isso é conveniente, nem sempre dá para se fazer. Por isso que é muito legal quando a gente trabalha numa marca, Trabalhando numa marca, a gente tem facilidade de fazer todo esse processo de forma maestra. Repetireis os mesmos procedimentos durante a maior parte da sessão. Algumas vezes vos aproximareis também do enfermo de maneira que possais colocar vossas mãos detrás dos seus ombros para baixá-los lentamente ao longo da espinha, das cadeiras e ao longo das coxas até os joelhos ou os pés. Depois dos primeiros passes, podeis dispensar-vos de colocar as mãos sobre a cabeça, fazendo os passes seguintes sobre os braços, começando pelos ombros e sobre o corpo, começando pelo estômago. Ok. Então, ele vai dizendo passo a passo aí o procedimento de relação magnética, né? E, na verdade, ele aí está já magnetizando, praticamente, tá? Ele já está envolvendo o seu assistido com o seu magnetismo. E quais são os efeitos disso, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. quando queirais terminar a sessão, não vos esqueçais de produzir uma atração até a extremidade das mãos e dos pés, prolongando vossos passos para além dessas extremidades, sacudindo vossos dedos cada vez que o fizerdes. Enfim, diante do rosto e até o peito, fareis alguns passos horizontais à distância de três ou quatro polegadas. Então, mais uma vez, ele fala... Esses passos se fazem apresentando as duas mãos juntas e separando-as bruscamente como para retirar a superabundância de fluido de que o enfermo pudesse estar carregado. ele está se referindo ao transversal cruzado. Então, você vai abrir bastante as mãos e os braços. Tem gente que faz o transversal cruzado bem pequeno. O transversal cruzado tem que abrir bastante. Não muito, porque senão fica assim de lado. Mas o suficiente assim, você pode abrir o máximo sem fazer essa inclinação lateral. e aí ele fala... Agora ele fala que passando dos pés, reforçando o que a gente já havia dito, repassando dos pés, que seria uma espécie de dispersivo que ele está se referindo para que possa alinhar de certa forma. Hoje a gente sabe que se trata de alinhamento. Então, a grande revolução de Deleuze foi justamente esse processo dele de dispersivos, que até então outros magnetizadores não se usavam, usavam muito pouco. E o efeito desses dispersivos foi notável porque as crises diminuíram. É tanto que depois o próprio Deleuze faz uma crítica à Mesmer. Ele faz a crítica, mas ele faz a crítica com bastante carinho, dizendo, olha, Mesmer com um excelente magnetizador e tal, e tal, e tal. Aí ele abre um parêntese e fala sobre essas questões das crises, na qual ele conseguiu resolver, de certa forma, usando os dispersivos. Logo compreendereis que é essencial magnetizar baixando as mãos sempre, desde a cabeça até as extremidades, e nunca subindo destas a cabeça. Então, é isso aí, é importante a gente seguir, tá, pessoal? Mesmo que vocês façam testa, a pessoa não reclame de nada, mas alguém vai reclamar, alguém vai passar mal. Seja na hora, seja depois. Então, evitem fazer o procedimento ao contrário, ok? Que ao contrário seria o quê? Dos pés em direção à cabeça. Outro detalhe importante que eu não citei aqui foi outra questão aqui da... Eu esqueci, depois eu volto. Vai, pode continuar. Por essa razão é que se viram as mãos ao contrário quando se as retornam dos pés à cabeça. Os passes que se fazem baixando são magnéticos, quer dizer, estão acompanhados da intenção de magnetizar. Os movimentos que se fazem subindo não o são. Vários magnetizadores sacodem ligeiramente seus dedos depois de cada passe. lembrei que é justamente esse sacudir. O sacudir as mãos. E é engraçado porque algumas pessoas fazem passe assim, sacudem as mãos no final. Não sei se você já viu uma pessoa sacudindo isso. Não está errado, não, viu, gente? Mas hoje a gente não faz mais isso. Por que não faz mais isso? Deleuze está dizendo que quer fazer? Tá, se você quiser fazer, pode fazer. Mas não há necessidade porque hoje a gente capricha muito nos dispersivos. Quando a gente faz muitos dispersivos com os transversais, com os mundos turbinais, em várias camadas, esse saco de os dedos se torna desnecessário. Tá bom? A própria colocação de Jacob faz entender que você dá o dispersivo sequenciado para os mundos turbinais, você está fazendo ali um processo de álice energético, o magnético, o silêncio. Você vai equilibrando o seu fluxo do atendido e isso beneficia muito. E o Jacob diz o seguinte, a lei da natureza que nada perto se transforma. Então, se você coloca fora, deixa ela no circuito. Porque aquele circuito, aquela energética, vai se renovando, vai se estabilizando, se equilibrando, em vez de se deslocar fora. E isso era também, nos anos 60, foi colocado o livro do Benefê de Toledo, que se as casas escritas tivessem aceito e continuado, teve a feita de benefício, em vez de só da imposição, porque ele ensina os dispersivos, os conversais, os perpendiculares, os... Ele ensina ali a parte do magnetismo, embora de maneira sucinta, muito... Mas teria muito... O magnetismo teria mais facilidade agora de penetrar se tivesse continuado. Então, o Vendel Freire fez a publicação dele na época e teve uma página psicografada por Chico Xavier, enaltecendo o trabalho dele. Assim como, teve o Micaelos, uma página psicografada e dali a ser daquele trabalho que poderia dar muito benéficos a todos. Mas parece que o pessoal não lê a página psicografada. Pelo menos isso. Deixa eu ver. Esse procedimento, que nunca é prejudicial, é vantajoso em certos casos e por essa razão convém habituar-se a ele. Embora para a conclusão da sessão se deva ter o cuidado de estender o fluido sobre toda a superfície do corpo, ao acabar é oportuno fazer alguns passos sobre as pernas, desde os joelhos até a ponta dos pés. Esses passos esvaziam a cabeça. Para fazê-los com mais comodidade, coloca-se um dos joelhos em frente à pessoa que se magnetiza. É interessante isso aqui, porque lá na frente, quando ele for falar do sonambulismo, ele vai também citar esse procedimento para facilitar, que eles chamam despertar, que seria ninguém está dormindo para despertar, mas eles já falavam assim, já que se tratava do sono magnético, na verdade, se trata de transe. Então, para que a pessoa saísse do transe, começasse a fazer os passes longitudinais, no caso, dispersivos, que são os rápidos, nas pernas da sonâmbula ou do sonâmbulo que estiver em transe. depois ele vai entrar em detalhes com relação a isso. A gente vai ler essas notas do rodapé, voltando? Eu acho que é bom. Aqui o 11, ele fala lá em cima a questão de nunca subir para a cabeça, voltando, não é? Isso, é importante. O sentido da aplicação aqui anotado pelo autor prevalece inalterado até os dias atuais. Até hoje. Até hoje ninguém inventou a roda aí, não. Aqui o 12, ele fala daquela questão de virar as mãos ao contrário, não é? Isso. É também usual se fechar as mãos e só abri-las quando retornadas ao ponto de novo movimento. É, esse é o que Jacó ensinou, não é? Para nós, que a gente aprendeu com ele e funciona. Aqui o 13 é sobre sacudir as mãos. decorrente de experiências, observações e estudos, se conclui que tal prática se deve pelo fato dos dispersivos à ocasião de Deleuze não serem tão prestigiados e como sua baixa aplicação redundava em acúmulo de refluxos energéticos oriundo dos enfermos e fixados nas extremidades polos emissores dos magnetizadores. o ato de jogar as mãos os aliviava dos sintomas ou sensações daí decorrentes. Hoje, a prática ensina que esses registros indicam a necessidade de se fazer mais dispersivos no paciente em que se opera. Então, se a pessoa fizer o dispersivo, não há necessidade de estar chacoalhando as mãos, não é? Então, é importante que a gente capriche nos dispersivos. Dispersivo nunca é demais, tá, pessoal? Não faz mal a ninguém. Não existe esse negócio de dispersivo tirar a energia da pessoa. Não existe isso, tá? Isso é lembrar. Dispersivo nunca faz mal. Então, se você tiver dúvida de qualquer tratamento, você... Ah, meu Deus, como é que eu vou tratar essa pessoa? Será que eu... O que é que eu devo fazer? Faça o dispersivo. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Ela, pelo menos, vai aliviar. Tenho certeza disso. O 14 é sobre a conclusão fazer os passos das fernas, dos joelhos, até os pontos dos pés. Dispersar até os pés é bastante funcional, pois é confirmado que, em vários casos, há acúmulo de fluidos nas extremidades do paciente. Esse acúmulo dificulta muito a evolução de certas terapias, sobrecarregando o sistema de refluxo energético. Tem uma jovem senhora que ela sempre reclamava quando eu terminava a sessão que ela dizia que ficava com os pés formigando. Então, eu prestei atenção nisso. Por isso que é bom a gente conversar com o nosso assistido, para ele não ir para casa sem falar nada. E aí, eu caprichei mais no dispersivo e essa sensação passou. É interessante essa questão do processo terapêutico em geral, quando você está no procedimento, observando o movimento da mão que não consegue, às vezes, passar dos pés. Quando você faz isso que você não consegue passar dos pés, necessariamente é ficar curto lá. E, Deleuze diz assim, você quer descarregar a cabeça e você dá o dispersivo nos pés, como geral de falar, que o pessoal quer do sangue, aquela coisa toda. Quer dizer, até para a dor de cabeça, diminuir o pássia nas plantas dos pés ou passando dos pés dos sudinais, vai aliviar. Interessante essas pés. Então, é muito bom. Wagner, eu vou pedir licença a vocês para não me ausentar. Está chovendo muito aqui em Taitico, muito relâmpago. Eu vou preferir fechar os momentos de coisa que eu não... Ninguém tem torre aqui próximo de... Ok, Gilberto. Obrigado pela participação. Até a próxima, né? Até a próxima. Creio ser importante distinguir os passes que se fazem sem que aconteça o contato dos que se fazem tocando não somente com a ponta dos dedos, se não com toda a palma da mão e empregando uma ligeira pressão. Dou a estes últimos o nome de fricções magnéticas. São frequentemente usados para agir melhor sobre os braços, pernas e costas ao longo da coluna vertebral. Então, essas fricções eram muito utilizadas. Apesar de fricções estar ligadas à massagem, não deixa de ser, mas, no caso, é no toque. Você toca... em algumas situações dá para a gente tocar, né? Um assistido que é nosso familiar, alguma coisa assim. Nem sempre há essa possibilidade de tocar. Outras vezes, alguns pontos, né? Eu gosto de tocar num ponto doloroso, onde está a dor e tocar de forma suave, né? Lógico que se for com força de forma ostensiva vai doer muito. Então, eu toco de forma suave e faça dispersão. Então, o toque também é utilizado, né? E o Deleuze aqui chama de fricções magnéticas. Quer dizer, esse toque não é um toque à toa. Ele é uma ação magnética. Se você faz uma imposição que é uma ação magnética, se você toca, é uma ação mais forte do que uma imposição. O toque é mais forte do que uma imposição, tá? Lembrando disso, na hora de você trabalhar, você deve dispersar bastante, já que você usou um toque, no processo. Essa maneira de magnetizar por meio de passos longitudinais, dirigindo o fluido desde a cabeça até as extremidades, sem fixar-se em nenhuma parte, com preferência às demais, chama-se magnetizar a grandes correntes. É mais ou menos conveniente em todos os casos e se deve empregar nas primeiras sessões, quando não há motivo para escolher outra. Desse modo, se distribui o fluido por todos os órgãos, acumulando-se o mesmo nos que mais o necessitam. Aos passos feitos a uma pequena distância, se acrescentam, antes de concluir, alguns na distância de dois a três pés. Ordinariamente, produz calma, frescura e um sensível bem-estar. Então, ele fala aqui com relação à distância, quer dizer, não existe uma distância fixa, essa distância vai variar de acordo com a situação. Então, lembrando que ativante, que são as distâncias mais próximas, abaixo de 25 cm, calmante e acima de 25 cm, para que a gente possa ter ideia, quando a gente falar de calmante ou ativante, vocês lembrarem disso. Perto ou distante. Calmante é mais distante, ativante é mais próximo. Então, quanto à distância, você vai fazer aqui ativante e calmante, quer dizer, mais distante. Então, lembrar disso, se vocês quiserem anotar aí o que é anotar. Há, finalmente, um procedimento com o qual é muito vantajoso terminar a sessão. Consiste em se posicionar ao lado do enfermo que está de pé e fazer a um pé de distância seis ou sete passos com as duas mãos, uma diante do corpo e a outra pela espada, começando por cima da cabeça e baixando até o solo ao longo do qual se separam as mãos. Esse procedimento esvazia a cabeça, restabelece o equilíbrio e dá forças. Esse procedimento, o nome dele é perpendiculares. Então, começa do alto da cabeça, vai até os pés. a pessoa geralmente vai estar em pé, você fica na lateral dela e faz esse procedimento que Deleuze recomenda que a gente encerre, termine a sessão. E hoje é é usual entre nós magnetizadores fazer isso, utilizar os perpendiculares no final da sessão. Acrescentamos também uma dispersão por impacto no umbilical e no negmento, que é o oposto do umbilical, para o pânico, o transtorno do pânico, antes de fazer os perpendiculares. Então, estou falando disso, para que vocês possam já ter ideia de que essas questões de magnetização, elas vão avançando e a gente vai melhorando cada vez mais com relação a isso. Eu estou aqui procurando o vídeo para mostrar justamente os perpendiculares. Quando eu achar aqui, a gente mostra. Está aqui o 15 e já explicou aqui embaixo o que você acabou de dizer. nessa técnica é conhecida como perpendiculares, muito usada para harmonizar o paciente. Quando o magnetizador age sobre o magnetizado, se diz que ambos estão em relação. E pela palavra relação, se entende uma disposição particular e adquirida que faz com que o magnetizador exerça certa influência sobre o magnetizado, que é entre eles uma comunicação do princípio vital. aqui embaixo ele explica, a chamada relação magnética é fundamental para um bom trânsito energético entre magnetizador e magnetizado. certo. A relação magnética estabelecida. Essa relação se estabelece... pode continuar? Pode continuar? Pode continuar? Essa relação se estabelece algumas vezes muito prontamente, outras depois de um tempo mais ou menos longo. Isso depende das disposições morais e físicas dos indivíduos. É muito raro que não fique estabelecido na primeira sessão. Os magnetizadores exercitados experimentam ordinariamente alguma impressão quando chega esse momento. cada magnetizador vai prestar atenção que ele vai saber o momento que a relação magnética foi estabelecida. Então, vai sentir isso. E também ele deve sentir o contrário também, que é o seguinte. Ele acha que a relação magnética foi estabelecida, até o sinal que ele tinha por referência aconteceu, mas ele notou que durante a sessão essa relação não estava bem estabelecida. E aí ele volta a fazer de novo o processo de relacionamento. uma vez bem estabelecida a relação, se renova a ação nas sessões seguintes, a partir do momento em que se começa a magnetizar. Então, se quer agir sobre o peito, o estômago ou o ventre, é inútil tocar, a menos que se considere mais cômodo. Geralmente, o magnetismo age tão bem e até melhor no interior dos corpos à distância de uma ou duas polegadas do que por frontal. Este, geralmente, se dá bastando pegar por um momento os dedos polegados do enfermo ao iniciar o atendimento. Às vezes, é necessário magnetizar a distância de alguns pés. O magnetismo ou a distância é mais calmante e algumas pessoas nervosas não suportam o outro. Isso é interessante lembrar, porque ele está falando na distância, não é que a pessoa está aqui e o magnetizador está aqui em Campina e a pessoa está lá em Natal. Não é isso, não. É a distância sem tocar. Você faz a distância de alguns centímetros da pessoa. E aí, com relação a essa magnetização, com relação a ser próximo demais ou mesmo tocar, a pessoa pode sentir, principalmente pessoas sensíveis. A gente tem relatos de pessoas com fibromialgia que sentem muito na hora da magnetização. E para que seja mais confortável para elas, é importante que o magnetizador trabalhe bastante na zona calmante, ou seja, mais distante do dela, essa pessoa que tem a fibromialgia. Tá bom? Então, esse processo tem que ter cuidado. o toque nos polegares e novamente ele citou, porque pode ser que na próxima sessão, e vai ser assim, se você conseguiu estabelecer a relação magneto na primeira sessão com sucesso, na segunda sessão já vai ser mais rápido e você já toca no polegar, se for o caso, e segura algum tempinho ali para estabelecer a relação, a relação magneto estabelecida e você começa os processos magnetos. nas outras sessões, essas relações vão sendo bem mais rápidas do que na primeira. A primeira, vocês podem notar que ele falou em cinco minutos, mais um minuto a mão em cima do ombro, mais ou menos, então, todo esse processo de relação magneto era mais de cinco minutos. Só a relação, viu? Ele tinha começado e não. Ele não tinha começado a magneto e só não. É só a relação magneto. Tá? Que isso fique bem claro. Então, todo esse trabalho inicial, na próxima sessão, ele vai ter menos trabalho para estabelecer a relação. Tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Para fazer os passos, jamais empregar alguma força muscular, além da indispensável para sustentar a mão e impedir que fique dependurada. Devem-se fazer os movimentos com comodidade e nunca com demasiada rapidez. um passe desde a cabeça até os pés pode durar em torno de meio minuto. Os dedos da mão devem estar um pouco separados entre si e ligeiramente encurvados, de modo que a ponta dos mesmos esteja dirigida até o que se magnetiza. é muito legal isso porque a gente tem dois tipos de emissões, pessoas que são palmares, o fluido, a magnetização se concentra na palma das mãos e vai em direção ao seu magnetizado, a emissão fluídica lá, e tem os digitais, onde os dedos é que emitem. Aí, muitas vezes, a pessoa fica na dúvida, será que sou digital e palmar? a gente até ensina como identificar se você é palmar ou digital. O que eu quero dizer é que, mesmo que você seja, e é muito comum que seja palmar, à medida que você for magnetizando, vai se tornando mais digital também, então vai começando a ficar híbrido, flex, eu gosto de brincar assim dizendo que é flex. Então, você vai, já que você tem dúvida, se for o caso, se não tiver dúvida, também pode fazer, que é os dedos um pouco curvados, ou seja, os dígitos apontando para a pessoa e a palma também para evitar que a sua magnetização não seja comprometida no processo, tá bom? Pela extremidade dos dedos e, sobretudo, pelos polegares, é por onde o fluido escapa com mais atividade. Por isso, é que se pegam primeiramente os dedos polegares do enfermo e se lhes sustentam nos momentos de repouso. esse procedimento a pessoa está dormindo, viu? Desculpa, Dona Irani, a pessoa está dormindo às vezes ou está ali no enfermo, está acamado, né? Sei lá, está em coma e tal, se houver a possibilidade, porque nem sempre é possível tocar, né? no hospital, não é? Mas seria o caso da pessoa estar ali, está enferma, está ali passando alguma inconsciente, digamos assim, e você toca nos polegares dela para que possa estabelecer relação. Pode-se fazer isso, tá bom? Esse procedimento geralmente basta para estabelecer a relação, mas há outro que poderá ser empregado com êxito para fortificar essa relação. Consiste em opor os vossos dez dedos contra os do enfermo, de maneira que as palmas de vossas mãos estejam aproximadas das suas e que a ponta dos vossos dedos toque a dos seus, ficando fora as unhas. Parece que da superfície exterior das mãos sai muito mais fluido, ou muito menos fluido, do que da parte interior. Por essa razão, se voltam as mãos ao subir, separando-as um pouco do corpo. Outro procedimento que ele utiliza, fazendo isso com as mãos e com relação à mão da outra pessoa também. Ele faz um reforço novamente, reforço que deve se fechar a mão quando for voltar. Mas não é comum fazer isso, mas pode-se fazer também. Os procedimentos que acabo de indicar são os mais regulares e vantajosos para o magnetismo a grandes correntes, porém muito distantes de serem sempre os mais a propósitos, assim como tão pouco é possível sempre empregados. grandes correntes, quer dizer, da cabeça aos pés. Por exemplo, quando o homem magnetiza uma mulher, ainda quando o artista for sua irmã, não seria de tudo correto que se colocasse em frente dela da maneira que deixa explicada ou quando o enfermo se vê é obrigado a guardar a cama. Não se lhe pode fazer sentar para colocar-se à frente a ele. Então, aquele procedimento de sentar um à frente do outro e aí ele dá dois pontos interessantes. Um é com relação a uma mulher, ele estava no século XIX, no início do século XIX, então, se hoje a gente ainda tem alguns tabus, imagina naquela época, no século XIX. Então, uma pessoa, uma mulher desconhecida, você sentar de frente a ela, olhar, então, é realmente delicado fazer isso, né? Então, o procedimento de tocar os polegares talvez seja mais conveniente nesse caso. E no caso de uma pessoa acamada, né? Ah, vamos botar aquela sentada para eu fazer a relação magnética com ela. Nem sempre isso é possível. Então, a gente sempre tem que ter plano B, sempre tem que ter essa flexibilidade para poder atuar em cada caso. Volto a dizer, a gente depois vai ensinar a vocês como é que hoje a gente faz, né? Que foi ensinado por Jacomelo, né? A entrar em relação magnética através da cabeça da pessoa sem tocar, que é bem interessante também. No primeiro caso, coloca-se alguém ao lado da pessoa que se queira magnetizar. Pega-se primeiramente os dedos polegares e para estabelecer melhor a relação, coloca-se uma mão sobre o estômago e a outra sobre as costas e se baixam em seguida as duas mãos em oposição, uma pelos rins e a outra por diante do corpo e a alguma distância. Uma das mãos abaixa até os pés. Também podem se magnetizar os dois braços, um depois do outro e com uma só mão. Observe que ele já coloca de lado praticamente, né? Porque se uma mão vai passar pela frente e a outra por trás, que é quase um perpendicular, né? digamos que é um pequeno perpendicular, que isso não existe, tá pessoal? Estou falando isso, nem registro isso, mas seria como um perpendicular, né? Que uma mão vai pela frente e outra por trás. Então, esse seria um processo para estabelecer relação magnética também, tá? Então, na hora que você está fazendo esses processos de passes longitudinais, vocês podem observar que isso vai ajudando na relação magnética. E é legal porque essa coincidência, entre aspas, é legal porque é justamente o que acontece com a gente, magnetizadores de hoje, né? Do século XXI. É que a gente faz bastantes dispersivos e esses dispersivos naturalmente já faz com que a relação magnética seja estabelecida. Tá? Então é muito mais, digamos assim, muito mais tranquilo hoje a gente fazer do que naquela época do século XIX, né? Porque existe esse procedimento que está tudo certo e funciona, tá? Quero deixar bem claro, não é que eu estou dizendo que está desatualizado e não funcionava tão bem e as de hoje funcionam melhor. Não! Nesse caso aqui, do toque, às vezes até funciona mais rápido, até mais eficiente muitas vezes, tá? Mas, por isso que eu não estou dizendo aqui que não funciona, está tudo certo aqui, está tudo bem, ok? Mas a questão é que hoje com os nossos testes, com o nosso avanço no magnetismo, a gente resolveu bastante desses pontos aqui da relação magnetica, tá bom? No caso de um enfermo não poder se levantar, coloca-se alguém perto de sua cama da maneira mais cômoda, pegam-se os dedos polegares e se faz alguns passos sobre os braços e outros sobre as costas, se puder erguer-se sobre o leito. Depois, para não se cansar, usa-se uma só mão que se coloca sobre o estômago e com ela se faz alguns passos longitudinais, primeiro tocando ligeiramente através das cobertas, depois a alguma distância. É engraçado porque ele fala com uma única mão, porque assim, geralmente, quando a gente está magnetizando numa maca, geralmente, a gente usa as duas mãos, eu estou magnetizando uma pessoa, então eu uso as duas mãos. e eu tenho passado para as pessoas que usem só uma mão, por exemplo, se for o caso, não é sempre que a gente faz, se a gente for magnetizar muito tempo, colocar no sono magnético, por exemplo, então você usa só uma mão, do longitudinal, da testa, até mais ou menos na altura do estômago, do epigastro, e aí você cansar, você usa outra mão, entendeu? É por isso que é muito comum eles apresentarem e usarem uma mão só. Por que usar uma mão só? Porque a questão é porque você vai cansar. Se você usar as duas, você vai cansar as duas. Se você usar uma, você vai cansar uma e usar outra que está descansada. E assim você vai revezando. Simples assim. Pode-se ter uma mão fixa sobre os joelhos ou sobre os pés, mas que a outra esteja em movimento. Termina-se com passos ao longo das pernas e com outros transversais por diante da cabeça, do peito e do estômago, a fim de separar o fluido superabundante. Quando a relação fica estabelecida, magnetiza-se muito bem se colocando ao pé da cama do enfermo e em frente a ele. Então se dirigem de longe as duas mãos, desde a cabeça aos pés e as separa depois de cada passe, a fim de não se levar outra vez o fluido até si. Eu tenho produzido o sonambulismo com esse procedimento, sem haver tocado o enfermo para estabelecer a relação. Mais uma vez, ele cita aqui o procedimento dele de colocar no sono magnético, por que eu estou falando do sono magnético aqui? Ele não está falando do sonambulismo? Sim. Para que a gente possa chegar no sonambulismo, é necessário fazer a prática do sono magnético. E a prática do sono magnético é essa aqui, longitudinales lentos, da cabeça aos pés, no caso. Ou, se você quiser, também pode se fazer assim, não necessariamente o corpo todo. O corpo todo é muito bom, mas você pode magnetizar da cabeça em direção da cabeça em direção ao epigástro, mais ou menos, o gástro. Então, você vai e vai fazendo os longitudinais e a pessoa vai entrando nesse sono magnético que pode vir a chegar no sonambulismo. E, nesse caso, do sonambulismo, a gente vai vir mais na frente de que se trata, com mais detalhes. Está bom? Isso é o que tenho a dizer sobre o magnetismo, há grandes correntes, o qual convém ser sempre empregado e que haverá de circunscrever-se, portanto, não há motivo para empregar outros procedimentos. Vejamos agora as circunstâncias que aconselham os procedimentos particulares. Quando alguém tem uma dor local, é natural, depois de ter estabelecido a relação, levar a ação do magnetismo sobre a parte que sofre. Não se tratará de curar uma ciática passando as mãos por seus braços, nem se dissipará uma dor no joelho colocando a mão sobre o estômago. Isso aí que é lógico, não é, pessoal? Mas, muitas vezes, a pessoa quer tomar um passe naquele mesmo modelo, daquele mesmo jeito e acha que vai resolver. E não vai. Então, por isso que ele está chamando a atenção aqui. Onde você vai tratar? O que é que você vai tratar? Então, você vai ter que ir lá onde está o mal. Lógico que é interessante a gente observar que, às vezes, o mal não está necessariamente ali também. Existem esses casos. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Às vezes, a pessoa está com dor de cabeça, reclamando da dor de cabeça. Mas, às vezes, essa dor de cabeça é o efeito. Ela não é a fonte do mal. e o efeito pode ser, por exemplo, o fígado. O fígado não dói, mas ele pode gerar dor de cabeça. Então, a gente pode arrastar e a gente vai ver isso aqui com o Deleuze, o arrastamento das dores. E aí você arrasta a dor, mas depois você tem que ir lá tratar o fígado. Mas como é que eu sei que é no fígado? Você vai saber que é no fígado usando as grandes correntes, só que, no caso, é o tato magnético. Depois a gente vai passar para vocês como é que vocês vão desenvolver o tato magnético de vocês para que vocês possam sentir através da mão de vocês a desarmonia do seu assistente. Acho que a idoneira me caiu. Vou esperar um pouquinho para ela voltar. Alguma dúvida, pessoal? Oi, Lina, pode falar. Boa noite, Lina. Vale, me diz uma coisa. A gente pode fazer pertencimento do lado expulsado. Boa noite. Pela lateral? É, tanto assim, pega na frente e atrás e de lado. De lado. Pela lateral da pessoa? Deixa eu ver se eu sei explicar aqui. Olha aqui para mim. Assim, ué. Na lateral, assim e assim. Eu não estou vendo a imagem, não. Acho que a câmera está desligada. Está ruim, está caindo demais o corpo. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Vê se é esse aqui, ó. A mão vai pela frente ou por trás. Vê se é esse aqui, ó. Pela lateral. Olha, eu estou vendo... Você pode fazer cruzado assim e assim. Faz assim e depois faz assim. Entendeu? Não vi, não. Isso. Você viu o que eu fiz? Isso. A conexão está muito ruim. É porque o sinal está ruim. É, está muito ruim. Não, vi não. Pois é. O sinal deve estar muito ruim. Mas é assim, ó. Deve ser pela lateral, né? Talvez. É, você pode fazer pela lateral, sim. Certo? Só que não é perpendicular isso, tá? Perpendicular é quando a mão vai pela frente e outra para o trás. Isso aí seria uma harmonização lateral. Pronto, é isso. Pronto, é isso mesmo que eu disse. Você pode fazer assim, né? Perpendicular e depois fazer assim. Pela lateral. Você pode fazer só assim, pronto. Pode, pode fazer pela lateral, sim, pela lateral e assim. Mas não esquecer de fazer os perpendiculares, tá? Os perpendiculares é mais importante do que os laterais. Mas lateral pode também. Beleza, Lina? Tá certo. Beleza, obrigada. Beleza, valeu. Dona Irani, a senhora caiu, foi? O microfone está desligado. Dona Irani, o microfone... Eu vesti por aqui e ia saindo, mas voltei. Ah, tudo bem, sem problema. Então... Sim, aí onde é que está sendo esse outro parágrafo aqui? Aham. Tenho aqui alguns princípios que poderão nos guiar. Quando se imprime um movimento ao fluido magnético, ele arrasta consigo o sangue, os humores e a causa do mal. Aqui embaixo ele explica o que é humores. É, porque naquela época a medicina falava desses humores. Mas pode ler o apontamento, se for o caso. Na época de Deleuze, a medicina ainda vigia no modelo hipocrático dos humores. Os quatro humores eram identificados como bilis negra, bilis amarela, fleuma e sangue, que perdurou até o século XIX. Exato. Se em alguém lhe dói a cabeça, é porque o sangue se acumula nela. E se tem sumamente ardorosos e muitos frios nos pés, fazemos um quanto os passos desde aquela a estes, e alguns mais sobre as pernas. A primeira se esvazia e os segundos entram em calor. se alguém tem uma dor no ombro e se fazem passos desde até a ponta dos dedos, a dor baixa seguindo a mão. Algumas vezes se detém no cotovelo ou no pulso ou se escapa pelas mãos onde se manifesta um ligeiro suor. Uma dor de estômago. Então, isso aí, isso aí é o arrastamento de dores de Deleuze que funciona muito bem. Observe que eles alertam aqui a possibilidade desse fluido ou até a dor mesmo, o desconforto ou o que for a sensação no cotovelo, no pulso, que são as articulações, né? Cotovelo, pulso, são as articulações. Então, há a possibilidade de acumular fluido nessas articulações. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer concentrados ou for fazer arrastamentos separar a mão nas articulações porque pode acumular, né? Esses desconfortos na pessoa, né? O fluido ser acumulado lá, tá? Então, eu já fiz o teste, né? Não precisa fazer, não é legal fazer isso, né? Uma cobaia. Mas eu fiz o teste uma vez numa senhora que ela estava com a dor no ombro e eu arrastei até o cotovelo e assim a dor ela desce pra mim, né? Olha, a dor estava no ombro e agora se mudou no cotovelo. E isso foi proposital, né? Não é que precisa fazer isso, não, porque dá muito trabalho pra arrastar depois. É melhor arrastar tudo logo, passando das mãos, porque aí evita esses inconvenientes, tá bom? Uma dor de estombo se faz sentir com frequência no baixo ventre antes de se dissipar completamente. O magnetismo parece arrastar e levar atrás de si tudo que perturba o equilíbrio e sua ação não cessa senão quando este está restabelecido. É inútil buscar a razão desses feitos, basta que a experiência nos tenha justificado para que combinemos com eles nossa conduta quando não temos uma razão para agir de outro modo. É muito legal porque Deleuze fala isso, naquela época funcionava, funciona hoje. Vocês podem fazer, devem fazer. Quanto às razões e detalhes, a gente não sabe muito bem até hoje, tá? Porque naquela época era o Mouris, como é que falou aqui, a Bílis e tal, e tal, e tal, Bílis negra, e tal. Mas hoje a gente sabe que isso é mais a questão energética mesmo, porque a gente é um ser, também a gente é um ser energético, né? Então, quando a gente equilibra essa questão energética, repercute no corpo. Por isso que você tem um lugar dolorido, doloroso ali, e eu fiz esse teste usando uma câmera de infravermelho, infelizmente meu celular tá um pouco ruim, não tá funcionando mais a minha câmera infravermelho, mas eu fiz muitos testes com infravermelho, onde tava sentindo a dor, a dor, pela câmera infravermelho, a dor, geralmente, na área onde tá a dor, ela fica dois, três graus, até quatro, já identifiquei, graus acima da temperatura normal da pessoa. Isso é temperatura externa, tá? Lógico que internamente seria muito mais quente, mas, de qualquer forma, a câmera consegue captar esse calor, né? Através dos cidades infravermelhos. Então, quando a gente faz esse procedimento e a gente faz o teste com a câmera, já chegou ao ponto de diminuir quatro graus antes da magnetização, antes do arrastamento e após o arrastamento com o relato da pessoa que a dor ou diminuiu ou mesmo desapareceu totalmente, segura, né? Segundo isso, pode-se estabelecer, salvo exceções, a regra seguinte, acumular e concentrar o magnetismo sobre a parte que sofre e depois levá-lo para as extremidades. Deixa eu mostrar para vocês? Dandreirani, posso mostrar? Oi, pode. Então, aqui a mão de Ecton, vocês estão vendo aqui, não se lembra? Então, Ecton me falou de onde ele está com a dor no ombro. O que eu vou fazer? Eu vou acumular, foi esse que ele disse, não é? Acumular, não é? É, acumular e concentrar. Como é que a gente acumula? Através de uma imposição, por exemplo. Claro que, antes disso, eu tenho que entrar em relação, tá? Eu estou em direto de procedimento, mas antes tem que entrar em relação ao malimento, tá bom? Não esqueçam disso. Então, eu faço aqui a imposição, que é o acumular, né? e depois você, com a outra mão, você arrasta passando os dedos de Ecton. Observe que uma mão, ela vai, fecha, quando ela chegar lá embaixo, ela fecha, volta por fora e repeta a operação. Várias vezes. Depois disso, que você fez esse processo, você também vai dispersar na área onde você fez a imposição, né? do ombro. Eu faço ou um transversal cruzado ou um pequeno transversal simples sem ser cruzado, se eu quiser, também. Mas o cruzado é muito mais forte do que o que você tem. Então, essa é a forma de se trabalhar. Concentra, arrasta. Arrasta para onde? Para as extremidades. No caso do ombro, dá para arrastar pelos braços, né? Passando dos dedos. Se for numa parte aqui das costas e tal, no joelho, eu vou ter que arrastar não mais pelos braços, vou ter que arrastar em direção aos pés. Porque as extremidades mais próximas seriam os pés, né? Nada de subir para poder passar pelos braços, né? Nada disso. Não, estou com a dor aqui no peito. Então, eu vou arrastar subindo, não vai, porque você está indo em contra a lei do magnetismo. Tem que arrastar em direção aos pés. Tá bom? Nas costas, absorveira de costas, você faz o procedimento. Dô na coluna, dou nos rins, mesma coisa, acumula, um pouco de energia nos rins, arrasta, passando dos pés. Ah, mas Wagner, eu sou pequeno, não consigo arrastar até passar dos pés. Então, você arrasta até a panturrilha, depois vai lá na panturrilha e arrasta o restante, depois despeça nos rins, depois despeça na panturrilha, porque você também parou a mão nas panturrilhas. Na panturrilha, no caso. Eu posso arrastar pela outra panturrilha também? Pode. Pode arrastar pela... Geralmente, eu faço isso, né? Por exemplo, quando é dor de cabeça, eu arrasto pelo um braço, depois eu arrasto pelo outro. Eu também gosto de fazer isso. Vocês podem fazer também, se quiserem. Quanto mais você fizer assim, essas flexibilidades, quanto mais você fizer, mais chances de sucesso. Ah, eu faço perto, eu faço ativante, eu faço calmante. Faça ativante, faça calmante. Toda essa combinação vai ajudar muito no processo. Dúvidas? Não. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Perceberam como é que faz o arrastamento? Jorge, já fez o arrastamento? Muitas vezes. Pronto. Parabéns. Então, continue sazando. Não esqueça de registrar os resultados, certo? Beleza. Eu também já fiz, Wagner. Funcionou? Já fiz algumas vezes, também. Funcionou, legal. Fiz ontem, mas minha irmã estava só ouvindo de época que ela tem para vender, ela me disse, sabe? Sim. Ela estava quase sem andar, ela é evangélica, ela não acredita não, sabe? Eu disse, você podia, pelo menos, tentar. Ela só disse, tinha melhorado bastante. Ah, que bom, ainda bem, né? Dona Mirani? Quereis curar uma dor no ombro? Colocais a mão sobre o mesmo durante alguns minutos, baixando-a em seguida, e depois de haver retirado as pontas dos dedos, começais de novo e com paciência o mesmo procedimento. Você acabou de explicar aí, né? Isso. Exato. Quereis curar uma dor de estômulo? Ponhais sobre o mesmo as mãos pelo espaço de alguns minutos, baixando-as até os joelhos. Não movendo vossas mãos, acumulareis o fluido. Baixando-as, fareis baixar, por sua vez, o fluido e a dor. Observe, pessoal, aqui há um detalhe que é importante ressaltar. ele pediu para levar até os joelhos, não foi? Mas a gente não faz isso. Por que a gente não faz? Porque o joelho acumula energia e depois eu vou ter muita dificuldade de arrastar, certo? Então, por isso que eu recomendei que arrastasse até a panturrilha, porque a panturrilha não é uma articulação, então a chance dela acumular é bem menor. Ah, mas eu não consigo chegar até a panturrilha, então até no meio do fêmur aqui, na altura da coxa, tá? Arrasta até o meio do... Evite de arrastar até o joelho, tá? Para evitar esses problemas do acumulo de energia no joelho, nas articulações, no caso, e depois vocês terem dificuldade de arrastar isso, tá bom? Vosso paciente tem uma obstrução punhais a mão sobre ele, deixai algum tempo e sem movê-la ire descrevendo um movimento circular, levando-a depois às extremidades. Se a obstrução não é grande, colocareis vossos dedos aproximados sem estar unidos, porque pelas pontas é por onde principalmente se escapa o fluido. Voltareis vossos dedos para dividi-los, dirigindo-os depois para baixo. deveis considerar como certo que os movimentos que fazeis do exterior se operam simpaticamente no interior do corpo do enfermo, em quantas partes os havês carregado de fluido. então aqui ele fez já uma ação mais sofisticada usando um circular. O que é um circular? O circular é um movimento circular que pode ser assim. Depois eu vou colocar para vocês o link de uma aula que a gente tem no portal de uma universidade para vocês observarem. Então você pode ter um pequeno circular com a mão só, onde você faz sempre no centro do horário, ou um grande circular onde você usa as duas mãos, sem tocar, você faz um movimento circular. E aí ele utiliza esse circular por que o circular? Porque o circular ele é mais intenso, acumula muito mais fluido do que uma imposição. Então ele faz um concentrado muito grande para depois arrastar. Se você não quiser usar um circular, você pode usar uma forma de concentrar que é concentrar energia, concentrar fluido, que é o sopro quente, que é mais forte ainda. Ou o sopro frio, porque o sopro frio parado ele também concentra. Um pouquinho, né? Então você faz um pequeno concentrado ali com o sopro frio, você pode também. Ou com o sopro quente. Na altura onde está a dor, mas se fosse no ombro de hétero. Então eu chegava aqui, próximo do ombro, acumulava o fluido e depois arrastava. É muito mais fácil você arrastar o seu próprio fluido. Então, quando você coloca, faz um sopro quente, você coloca lá o seu fluido ali, muito forte, muito intenso, e algumas pessoas até sentem dor, mas logo depois você vai arrastar, então vai aliviar. Algumas pessoas sentem como fosse um gelol, que é alívio. Outros sentem como fosse uma água escorrendo, então cada pessoa sentem como um gelo. É bom você conversar com o seu assistido para ver descrições dele. Se alguém recebeu um golpe na cabeça ou se teve uma contusão, uma contusão, segurai sua cabeça entre vossas duas mãos em oposição, levando a ação de vossa vontade ao lugar do mal. Baixais em seguida a mão ao longo dos rins se a contusão está na nuca ou por diante do corpo até o joelho se está na frente ou ao longo dos braços se está ao lado. Desse modo impedireis que o sangue se acumule na cabeça, evitareis o perigo da inflamação e provavelmente será inútil a sangria. Se quiseres curar as queimaduras, as frieiras, os panarícios, cigares os mesmos princípios. Então, se essa pancada for na cabeça, isso pode ajudar muito o motoqueiro, não é? Bateu a cabeça, tá? Então, você segura na cabeça com carinho, lógico, não vai pegar como for, e depois arrasta todos os braços. Como ele falou, se for na lateral, se for na frente, arrasta em direção aos pés. e for atrás em direção aos pés pelas costas. Mas, geralmente, se você, mesmo pela frente, se você fizer assim, já ajuda. Olha, veja que uma mão está segurando a outra aqui, e aí você vai com a mão aqui desse lado, com o braço e a outra no outro lado. Ok? Isso bem rápido. Na hora que você tocou, concentrou, né? O toque é concentrador. Agora você arrasta. E depois, não esquece de dispersar aqui na frente e dispersar aqui atrás. Ele não pediu para fazer, mas eu estou dizendo que façam porque ajuda bastante. Eu acho que a gente pode parar por hoje. O que vocês acham? Também acho. já ficamos na página 38. Agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigado. No primeiro parágrafo. É uma pena que Gilberto não pôde ficar, né? Ele contribui tanto, né? É. Eu sinto realmente a falta dele. Ficou bem claro. Vou parar a gravação aqui. Muito obrigado. Até a próxima. O nosso próximo encontro vai ser hoje é no dia 17. Não é isso? No dia 10, dia 17. Boa noite, Vag. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Valeu, Vag.